. 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 Estrobuxa! Pipoca! Pipoca! Flore! Vem cá! Venham! Vem cá! Venham cá! Asa nem zadi éxé ráre! Vem cá! Riscas! Pipoca! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vamos lá. 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 Está tão bonito. Já deve chegar que isto está aqui, coisas que eu não quero aqui mostrar. Estão aqui na terra. Até o próximo. Fui.